Poxa, nós temos uma surpresa pra vocês Quase lá, pessoal Surpresa! Uau! Bem distante existe um lugar Onde podemos brincar o dia todo Um lugar mágico só pra nós Mas não dá pra chegar lá de avião ou ônibus Toilândia! Toilândia! Uau! Lá você pode ter qual brinquedo quiser Que demais! É só usar a imaginação que já vamos chegar na estação Toilândia Vamos de trem feito de doces e o motorista é um urso fofo Toilândia! 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 Uau! Onde pode ter qual brinquedo quiser Uau! Isso é incrível! Que demais! Dois presentes doces Brinquedos por toda parte É incrível demais! A única regra na Toilândia é Doar! 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 Além do arco-íris distante Tem um lugar pra te fazer contente Lá você não tem um lugar pra te fazer contente Pode ter contente Pode ter qual brinquedo você quiser Qual brinquedo você quiser Queremos te dar todos os brinquedos! Cinco pequenos elfos puxavam o trenó Um caiu E se machucou E se machucou Mamãe chamou Papai Noel e ele disse Elfos não podem puxar O trenó Doar! 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 Deu! Ele caiu e se machucou. Mamãe chamou Papai Noel e ele disse... Onde está o robô? Decore com o ramo de azervinho, falalalalala, é época de se alegrar, falalalalala, vista suas roupas de Natal, falalalalala, cante as músicas de Natal, falalalalala, falalalalala. Deixe a chama de Natal, falalalalala, toque a harpa e cante no refrão, falalalalala, vamos todos a dançar, falalalalala, a vida é cheia de chances felizes, falalalalala. Longe o ano velho parece, falalalalala, que o novo ano seja cheio de sonhos, falalalalala, agora estamos cantando juntos, falalalalala, no vento gelado, no clima de Natal, falalalalala. E o Papai Noel é sempre alegre, falalalalala, falalalalala, espero que ele traga uma boneca bem bonita, falalalalala, o leite e biscoitos devem estar gostosos, falalalalala, falalalalala. O Papai Noel tem uma barriga grande, falalalalala, falalalalala. Decore com ramos de 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 ramos Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Irmão tubarão Lá, 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 lá Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Lá, 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 lá Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão É quase Natal, é quase Natal, olha que legal É quase Natal, é quase Natal, olha que legal Rô, 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 lá vem o Papai Noel Rô, 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 presentes ele vai dar Epa! Muitos presentes, muitos brinquedos, tu, 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 tu Muitos presentes, muitos brinquedos Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Eba! Oh, eu amo demais quando o clima está mais gelado! E a neve cai do céu nessa época do ano! É mágico, não é pessoal? Oh, oh, oh! Sim, é mágico! Uau, é o Papai Noel! Gostariam de vir um passeio de trenó mágico comigo? Ou nós adoraríamos ir em um passeio de trenó com você, Papai Noel! Passeando pela neve, em um trenó aberto Pelos campos vamos, rindo o tempo todo Vários sinos a tocar Fazendo todos se alegrar Que divertido é cantar uma canção de Natal Tocam sinos, tocam sinos, tocam pelo caminho É divertido cavalgar em um trenó aberto Tocam sinos, tocam sinos, tocam pelo caminho É divertido cavalgar em um trenó aberto Nossa, isso é muito divertido Queria que pudéssemos fazer isso o tempo todo Voando em um trenó com o Papai Noel O trenó vai muito rápido, mais rápido que um avião Nossos cabelos voam pra trás e os olhos bem abertos É divertido cavalgar com o Papai Noel Tocam sinos, tocam sinos, tocam pelo caminho É divertido cavalgar em um trenó aberto Tocam sinos, tocam sinos, tocam pelo caminho É divertido cavalgar em um trenó aberto Agora estamos voltando ao boneco de neve no chão Vamos fazer um lanche com todos os nossos amigos O Papai Noel está indo para sua casa no Polo Norte Em seu trenó bem chique, ele é super bom e alegre Obrigado Papai Noel, foi a melhor viagem de trenó Nós te amamos Papai Noel Feliz Natal, ho 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 Vejo vocês crianças, Feliz Natal galera, ho 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 Tocam sinos, tocam sinos, tocam pelo caminho É divertido cavalgar em um trenó aberto Feliz Natal! Feliz Natal! Sim! Ah, oh yeah! Oh yeah! Dia de neve! Dia de neve! Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Pegue neve e faça uma bola Enrole bem e tente não cair Pegue um pouco mais e junte toda a neve E depois pegue alguns galhos Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Pegue um botão para os seus olhos Uma cenoura para o seu nariz Agora pra boca use umas pedrinhas Com esse sorriso ele nunca estará sozinho Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Uou, você viu isso? Nosso boneco da neve está ficando vivo Uou, é melhor a gente terminar ele logo! Vamos dar pra ele Vamos dar pra ele dois bracinhos E um chapéu para dar um charme Agora coloque os botões Pra decorar um cachecol Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha!